No Brasil, três poderes distintos e autônomos são responsáveis por garantir os interesses sociais individuais da população. O executivo, o legislativo e o judiciário. Diante de um cenário político instável, o poder judiciário tem a função de mediar conflitos e assegurar os direitos dispostos nas leis, passou a gerar debates quanto à sua forma de atuação. Como os juízes conseguem se isentar da política e dos interesses políticos? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo o advogado Marcos Davi Figueiredo Oliveira. Seja bem-vindo, doutor Marcos, e obrigado por atender a nossa equipe. O prazer é todo meu. Doutor, é um tema que está quente, né, ultimamente, principalmente nos últimos tempos. E a gente, sempre quando a gente fala em relação ao poder executivo e legislativo, se tem a questão da eleição. Se você está insatisfeito, você não vota mais nele. Se você está insatisfeito, você pode até pensar em substituir tal político. Já no judiciário, a população não tem nenhum poder para retirar. Até existem artifícios ali, a gente ouve falar para impeachment o ministro do STF, por exemplo, citando o juiz mais importante da mais alta corte. Mas isso não acontece na prática. Mas uma pesquisa realizada no início do ano pela Fundação Getúlio Vargas mostra que apenas 29% da população confia no poder judiciário. Como você avalia esses números e essa situação do poder judiciário atualmente? Bom, o que eu vou colocar para os ouvintes do Estúdio News é de extrema relevância, porque eu fiscalizo o judiciário desde 1996. Eu tenho uma tese que tem a seguinte denominação, sentença ilícita e sentença ilegal dos limites e das responsabilidades do juiz no exercício da função jurisdicional. Infelizmente, os operadores de direito no Brasil, nenhuma faculdade ensina qual que é o limite do juiz no exercício da função judicante. Numa linguagem simples, o que o juiz pode, o que ele não pode fazer no exercício da sua função? Ninguém ensina isso no Brasil. Então, hoje, nós estamos vivendo uma calamidade pública. Por quê? Porque os juízes não aplicam a lei. Infelizmente, você tem leis, mas que não são aplicadas. Com base na minha experiência, o que eu fiz para resolver esta situação de calamidade pública? Por quê? Porque quando não há prestação jurisdicional do Estado, não há justiça. Ora, você não pode escrever qualquer coisa no papel, você, juiz, desembargador, ministro dos tribunais superiores, e dizer isso aqui é um acórdão, uma decisão colegiada. Não. Você escreve qualquer coisa no papel e diz isso aqui é uma sentença. Não. Existe quesitos essenciais para a existência da prestação jurisdicional. Então, e essas decisões que eu chamo de sentença ilícita, quando não há prestação jurisdicional do Estado, o que é uma sentença ilícita? É uma decisão judicial onde não há um juízo justificado racionalmente. Um raciocínio lógico. O curioso nisso é que essa expressão, juízo justificado racionalmente, eu não criei isso. Isso está no código de ética da magistratura. Observe bem a situação que nós estamos vivendo. No próprio código de ética da magistratura, ele disse que decisão fundamentada é aquela que haja um juízo justificado racionalmente. Agora, o que nós temos hoje? Eu vou mostrar depois, ao decorrer da nossa entrevista, eu trouxe alguns exemplos do que é sentença ilícita ou ato judicial inexistente que se equivalem por quem ambos há má fé do magistrado, essas decisões não têm recurso processual. Então, o advogado que exerce a profissão, que fez faculdade, ele aprendeu equivocadamente que ele deve recorrer de qualquer decisão que o juiz dê. Isso não é verdadeiro. Então, veja, quando você tem um ato judicial inexistente, que não há fundamentação, não há raciocínio lógico, não há recurso processual previsto no ordenamento jurídico. Porque os recursos processuais, eles só existem quando há a prestação jurisdicional do Estado. Ou seja, quando o juiz deu uma decisão onde haja um raciocínio lógico, ainda que equivocado, porque ele se baseou no princípio, em detrimento de um comando, de uma norma constitucional, por exemplo, mas hoje, o que você tem hoje? Você, infelizmente, nós não temos nada, absolutamente nada, que possa restringir e punir essas sentenças ilícitas ou atos judiciais inexistentes. Por quê? Só para complementar, para não perder o fio da meada. Quando você lê o artigo 489 do CPC, quando o Luiz Fuch, que foi o relator do atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, ele deixou bem claro que, para existir uma sentença, tem que ter alguns requisitos. Como tem que ter um relatório. O que é um relatório? É que o autor menciona na petição dele inicial, é que o réu menciona na contestação dele. Isso é um relatório. Depois tem que ter o quê? Um fundamento. Qual é o artigo ou dispositivo em que o réu está se baseando e que o autor está se baseando, que eles estão contendendo na justiça? E depois vem a decisão do juiz. Então, a decisão do juiz, ela tem que espelhar o quê? Olha, o artigo tal que o autor menciona não se aplica ao caso. Ou o artigo que o réu menciona se aplica ao caso e por esse motivo. Isso é uma decisão fundamentada. O que acontece hoje? Não se é feito isso. Então, ele diz, por exemplo, em três linhas, não vislumbro os quesitos da tutela, nego o efeito suspensivo. São expressões de papel impresso, que se valem para qualquer... não tem relatório do autor ou do réu, não menciona qual é o artigo que o autor ou o réu estão falando e qual é a base legal para ele decidir. Eu pergunto, essa decisão judicial, ou seja, a sentença ou o acordo, ela é recorrível? Resposta, não. Então, tecnicamente, não. O juiz ou o desembargador que prolatou uma decisão dessa deveriam ser processados por crime de responsabilidade. Deveriam ser processados disciplinamente. Por quê? Porque o próprio artigo 41 da lei orgânica da magistratura, que consagrou, entre aspas, a imunidade relativa do juiz. Muitos entendem como imunidade absoluta. Ou seja, vou traduzir em miúdos. O juiz não pode ser processado pelas decisões judiciais que proferir. O que se prega na faculdade é isso. Está certo isso? Resposta, não. Porque a expressão que está contida no artigo 41 da lei orgânica da magistratura é clara, quando ele diz, exceto os atos de impropriedade. Quer dizer, se o juiz incorrer em um ato de impropriedade, ele pode responder a processo disciplinar. Por quê? O que é um ato de impropriedade? É o ato judicial inexistente. Você está falando da punição dos juízes, sobre a sentença ilícita. Mas e os órgãos corrigedores? A gente tem órgãos corrigedores. Por que eles não funcionam? Por que um juiz, seja por uma sentença ilícita ou até por uma venda de uma sentença, como você é advogado, você sabe que isso existe? Poucas vezes são punidos. Esses órgãos corrigedores não funcionam? São corporativistas? Eu vou responder numa frase. São corporativistas. Todos eles sem exceção. Inclusive a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque eles entendem o seguinte. Que o juiz não pode ser processado criminalmente. Qual é a tese que eles defendem? O livre convencimento motivado. Então, não entender da Procuradoria-Geral da República, tanto como da Procuradoria-Geral do Estado, é que basta o juiz escrever qualquer coisa num papel e rotular como sentença, está assegurada a imunidade para ele ser processado criminalmente. Está certo isso? Resposta não. Porque ele é um funcionário público, como outro qualquer. Ele deve observar o princípio da legalidade, da hermenêutica jurídica. Ou seja, não há relatividade inconsequente na atividade judicial. Porque a própria lei orgânica coloca a decisão deve ser fruto de um juízo justificado racionalmente. Em outras palavras, tem que ter bom senso. Ou seja, o autor ou o réu, ele tem que entender por que ele não tem o direito. Por que o direito dele foi negado. Ou por que o direito dele foi atendido. Gomes Conitílio, que é um autor português, ele coloca isso muito claro. Tem que haver uma coerência lógica. No começo do mês, já que você falou sobre funcionários públicos e está falando também do juiz, no começo do mês a Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza, então atualiza a lei do abuso de autoridade. A legislação diz que o crime ocorre quando um servidor público, como você estava citando, não só um juiz, mas um servidor público, um delegado, um procurador, um juiz, usa o poder para prejudicar ou beneficiar alguém. Muitas entidades do Ministério Público e da magistratura já se manifestaram contrários. Como você vê o projeto aprovado lá na Câmara? Há pontos a melhorar? Há pontos a discordar na sua visão? Olha, eu vou ser bem objetivo. Eu fiz até um parecer nesse sentido, que depois a assessoria de vocês pode colocar no ar para os nossos ouvintes em relação a isso. Eu li atentamente a lei 7596, que é o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Dos artigos 9 ao 38, quase 90% tem como matéria relevante a área penal. E em relação ao preso. Isso me chamou um pouco a atenção, porque eu entendo que existem outras prioridades na lei de abuso de autoridade que poderiam ser apreciadas pelo Legislativo e com poder de punição maior. Não que os artigos em si, no meu modo de ver, sejam inconstitucionais. Com exceção de um só que eu vou falar adiante. Mas com relação ao dever, por exemplo, vou citar um exemplo. A lei de abuso de autoridade, ela disse que o magistrado, a autoridade judiciária que engavetar um processo, ficar dois anos, por exemplo, sem julgar, ele senta em cima do processo, isso é muito comum, e não julga, não julga. E não há nada que se possa fazer em relação a isso. Eles aplicaram uma pena que vai de seis meses a dois anos. Eu achei isso ridículo. Ridículo. Porque se o magistrado, que pode condenar você, cercear a sua liberdade de ir e vir, bloquear o seu patrimônio, atacar a sua honra subjetiva e objetiva, através de uma decisão, e ele senta em cima desse processo e não julga exatamente para lhe prejudicar, ele tem uma penalidade de detenção? Existe uma hierarquia axiológica entre o particular e a autoridade pública. o agente público. Por quê? Porque o particular não tem autoridade nenhuma. Então, a pena, em relação ao particular, para o mesmo delito, tem que ser mais gravosa. Então, se dois agentes, um é particular e o outro, como autoridade pública, incorre no mesmo crime, a condenação maior tem que ser para a autoridade pública. É evidente isso, não é? Mas não. Então, a lei de abuso de autoridade, há dezenas, acho que todo o texto só fala em detenção. De um a quatro anos, ou então, de três a seis meses, ou de dois meses a dois anos, para penalidades. Ali tem textos graves. Eu vou citar um exemplo. Eu entendo que o artigo 30 da lei de abuso de autoridade é totalmente inconstitucional. E a razão é bem simples. O artigo 5º, caput da Constituição Federal, diz que todos somos iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Perfeito? Muito bem. O artigo 339 do Código Penal fala do crime de denunciação caluniosa. O que é isso? Para que vocês entendam. Quando a pessoa dá ensejo ao inquérito policial, a uma investigação, sabendo que a pessoa é inocente, pelo Código Penal, ele está sujeito a uma pena que vai de dois a oito anos de reclusão. Então, esse mesmo delito que está descrito no artigo 30, se for dar início por autoridade, a pena é de um a quatro anos. Veja, o particular que movimenta o Estado é condenado de dois a oito anos. E a própria autoridade que usa do poder que ele tem para abrir o inquérito contra o inocente, para perseguir o inocente, ele está sujeito a uma pena de detenção de um a quatro anos? Ridículo isso. Então, eu fiz uma avaliação, né, assim, de que em determinados artigos, as penas deveriam ser majoradas, a pena de reclusão, porque é inaceitável, sobretudo na autoridade judiciária. Vou dar outro exemplo. Doutor, eu só vou pedir um momentinho para a gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouco voltar ainda nesse assunto do lei de abuso de autoridade para esmuiçar mais essa tese aí do senhor. A gente, então, vai para um rápido intervalo. Volta já, não saia daí. O estúdio News está de volta e hoje eu recebo o advogado Marcos Davi Figueiredo Oliveira. Doutor Marcos, a gente tem no último bloco falando sobre a lei de abuso de autoridade. Eu queria juntar nessa conversa o projeto, são dois projetos que você tem, que atuam na mesma linha, sobre o abuso das autoridades. Eu queria que você fizesse um paralelo até da lei de abuso de autoridade aprovada na Câmara com esses seus projetos. Bem, há uma diferença gritante, vamos dizer assim, entre a lei de abuso de autoridade e o meu projeto, porque o meu projeto, os dois projetos de lei, ele moraliza todo o setor público. Envolve legislativo, executivo, judiciário e ministério público. Ou seja, todo aquele agente que exerce uma função pública está sobre a égide dos meus dois projetos de lei. No primeiro projeto, meu de lei, eu faço uma proposta de alteração do artigo 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação. Se você puder colocar no ar o artigo 319 do meu projeto, eu vou detalhar o que significa isso e as vantagens disso para todo o setor público. Só não vai querer a aprovação os funcionários públicos que forem corruptos, que forem venais, mas todos os juristas de pesos concordam comigo de que é um grande avanço na moralização efetiva do poder público. É bem diferente da lei de abuso de autoridade que foi aprovada e diferente também das propostas do Delanhol, que está em trâmite ainda na Câmara, totalmente equidistantes dos dois. Por quê? Porque no meu caso, o que diz o artigo 309 proposto por mim? Omitir, retardar, deixar de praticar ou praticar no exercício de função pública contra disposição expressa de lei sem vício de inconstitucionalidade ou incorrer em eco inexcusável no exercício da administração da justiça pena de reclusão de 5 a 10 anos. Como é que funciona isso? É como eu estava lhe explicando antes. Quando você vai no setor público pedir um alvará, por exemplo, para construção civil, o teu advogado apresentou toda a documentação necessária. O coordenador responsável pela emissão do alvará, ele nega sem dizer qual é o documento que está faltando, em qual artigo ele está se fundamentando. Ele não diz nada. E diz para você assim, se você não está contente, você recorra para os meus superiores ou entre na justiça. O que o meu projeto faz? Ele imputa a responsabilidade subjetiva de cada agente público que esteja no exercício de função pública. Então, você não vai poder mais dar essa decisão. Porque se você der uma decisão dessa, no caso, o empresário, contra o empresário que pediu um alvará, ele pode fazer um requerimento para que você fundamente, na lei, o que está faltando para a emissão do alvará. Qual é o artigo que o setor público está se baseando para negar o pedido de alvará. Se ele não fizer isso, e nem indicar por que, num prazo de dez dias, ele vai se submeter a um processo criminal de cinco a dez anos de reclusão. E isso vai fazer com que acaba a propina no setor público. Porque eu vou imputar a responsabilidade subjetiva do agente. Ou seja, ele vai ter que responder pelo cargo que ele ocupa objetivamente. Mas isso não pode causar o que muitas pessoas criticam quando se fala de lei de abuso de autoridade? Em medo do funcionário público trabalhar? Não, porque, veja bem, você, todo funcionário público, ele está vinculado ao princípio da legalidade. Ou seja, eu só posso fazer ou não fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O nosso direito é positivista. Então, para eu te negar, eu sou funcionário público concursado. Ou seja, eu não sou um ignorante técnico. Eu prestei um concurso. Eu sei o que é a lei. Eu sei que é um comando normativo da lei. Se a lei diz, ó, pode fazer tal coisa se apresentar o documento tal, eu tenho que autorizar. Apresentou o documento tal, eu tenho que autorizar. Porque está no comando da lei. Mas hoje, hoje, e há décadas do passado, se criou um estigma do caixa 2. Por que um estigma? Porque hoje, ele faz parte do seu provento mensal. Infelizmente. Então, você que me ouve, entra na minha página. Vou citar a minha página aqui no ar. Por favor. Moraliza.com Não tem BR. Essa página está nos Estados Unidos. por razões óbvias. Não é? Se você entrar na minha página, todo esse material lhe dará, que está lá, lhe dará base, você que é advogado, para identificar o que é uma sentença ilícita, um ato judicial inexistente, e o que você deve fazer. Não importa se haja corporativismo. Não fique preocupado com isso. Porque eu estou fazendo isso isoladamente, enfrentando o sistema sozinho há 26 anos. Como eu venho de família de militares, eu nunca tive medo de nada. Só que eu estou com 62 anos. Eu tenho que passar o bastão para os jovens de hoje. Então, vocês têm na minha página moraliza.com farto material para enfrentar a corrupção na magistratura e aprovar os dois projetos de lei. Esse é o primeiro que eu lhe falei do crime de prevaricação. O segundo é o seguinte. Veja que o professor Modesto Carvalhosa, até eu estive com ele ontem, ele entrou com impeachment, salvo o melhor juiz, acho que foi do Gilmar Mendes. Acontece o que? A lei de crime de responsabilidade, ela é muito restrita, ela só está afeta a ministra do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República. Eu alterei essa lei, fiz uma alteração profunda nessa lei. Por quê? Existe um princípio de Montesquieu de que o poder fiscaliza o poder. Hoje, nós temos um superpoder na República, que é o judiciário. ele legisla, executa e julga, ferindo o princípio constitucional da harmonia e independência entre os poderes que está previsto no artigo 2º da Constituição Federal. É o que muita gente diz, que o judiciário pratica o ativismo judicial? Isso, exatamente. Então, para acabar com isso, eu alterei a lei de crime de abuso de autoridade para que os crimes praticados pelo artigo 319 dessa proposta minha de alteração do Código Penal do crime de prevaricação sejam julgados pelo Senado Federal. Então, vou dar um exemplo. na prática que aconteceu comigo mesmo. Eu fazia uma representação, por exemplo, contra um juiz, uma representação criminal, que eu digo, para o procurador-geral. O procurador-geral aqui do Estado é quem tem competência para oferecer denúncia contra um juiz. Ele arquiva através de decisões teratológicas. O que é isso? decisões judiciais que não têm bom senso, que não têm um raciocínio lógico. O que é que eu descobri aqui? Que o Ministério Público e o Judiciário, um apoia o outro. E como é que eu resolvo essa situação? É simples. Na aprovação dos dois projetos de lei, quando o procurador-geral der uma decisão teratológica, ou seja, não denunciar o juiz, mesmo ciente de que ele cometeu crime, ele vai ser processado por crime de responsabilidade no Senado Federal. E isso, o que acontece? Eu vou restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Ninguém mais vai ter poder absoluto. Acabou essa brincadeira. Mas, doutor, ainda pegando esse projeto e aí eu quero apontar um detalhe. Muitos senadores, por exemplo, hoje no Brasil, são investigados pelo Ministério Público, respondem por processos judiciários. Abrir esse precedente não pode causar que procuradores, juízes, sejam perseguidos politicamente pelos próprios réus? Afinal, eles são, o Senado decidir não ia acabar causando um problema, um choque? Olha só, você não pode, nós temos que fazer, temos que observar o seguinte, você não pode fazer uma análise microcósmica e comparar com uma análise macrocósmica. Por que não? Veja, eu não posso entrar em questões subjetivas, eu não posso pensar que todo o Senado Federal é corrupto. No projeto de alteração da lei de crime de responsabilidade, eu tirei o poder do presidente do Senado para mandar processar ou não a denúncia que hoje está com ele, por isso que a denúncia, o processo de representação de impeachment do Gilmar Mendes no ONG, porque depende do presidente do Senado. No meu projeto, não, no meu projeto isso vai para o plenário do Senado, vai para a mesa e vai ser submetido ao plenário, o plenário que vai dizer, porque eu tenho que pensar que todas, as leis são elaboradas sob o ponto de vista de que todos somos corretos. Se eu for pensar que todos somos ladrões, então eu tenho que sair, tenho que sair do país. Uma senhora de 59 anos, funcionária do Banco do Brasil, ela comprou um apartamento na planta para ser construído, isso se chama promessa de compra e venda. Essa senhora pagou todas as parcelas na incorporação. Para você que está me ouvindo, incorporação é o quê? Uma parte do dinheiro é do incorporador e a outra parte em caso de financiamento pelo sistema financeiro pertence ao banco que financiou a incorporação. No caso, a minha cliente ela pagou quase toda a parte do incorporador, só faltava a parcela das chaves, só essa parcela para ela pegar um financiamento pelo sistema financeiro da habitação. Acontece que a obra atrasou um ano e cinco meses. Era para ser entregue em junho de 2012 e só foi entregue em outubro de 2013. Como ela não pagou aquela parcela, a última parcela da entrega da chaves que está vinculada ao cronograma físico e financeiro da obra, a construtora entrou com pedido de rescisão contratual. Até aí, normal. Mas o que que o Superior Tribunal de Justiça diz nesses casos? Tem uma súmula que é a súmula 543 que diz o seguinte, em caso de rescisão de promessa de compra e venda, o incorporador tem que devolver o dinheiro para o comprador. Tem lógica nisso? Tem. Porque veja, se eu paguei para construir algo e eu não vou ficar com esse algo, eu não posso perder também o que eu paguei. Porque o imóvel ficou com o incorporador naquela fase da construção. Então, o incorporador tem que devolver o meu dinheiro. O que que aconteceu nesse caso? A incorporadora não devolveu o dinheiro da minha cliente, ela perdeu tudo o que pagou, inclusive as benfeitorias que ela fez e ainda ficou devendo 772 mil sem estar na posse do imóvel. Agora, você que é especialista em direito imobiliário, você já viu alguma coisa parecida com isso? e o que é pior? Além dela prender o apartamento que ela pagou para construir, ela financiou a obra para o próprio incorporador, que é matéria de nulidade absoluta. O Celso Russomano, que é especialista aqui na casa em direito do consumidor, o artigo 39 diz o seguinte, inciso 1º do Código de Defesa do consumidor. Você não pode condicionar a venda de produto e serviço, aquisição de produtos, se você fizer uma outra coisa, se você adquirir outro serviço. Então, a minha cliente, para comprar a unidade, ela teve que passar procuração para o incorporador pegar um empréstimo em nome dela para construir um bem dele. Ela perdeu tudo isso, ficou devendo 772 mil. E o pior, vem agora. Bem de família é impenhorável, está na Constituição Federal, que foi regulamentada pela IA 8009. Bem de família não pode ser penhorado. Está lá claro isso. A minha cliente produziu 89 documentos dotados de fé pública. Que documentos são esses? Contas de água, luz, condomínio de 33 anos. vou repetir, 33 anos que ela mora no condomínio. E agora o apartamento dela foi arrematado. A situação é tão grave que se um caso desse acontecesse na Alemanha, todos os desembargadores seriam processados criminalmente e teriam seus bens bloqueados. Não tem conversa fiada. Então, você tem que entender o seguinte, você não tem que ser subserviente, você que é advogado, operador do direito, você não tem que ser subserviente, você é um profissional. Quando você fizer um pedido para o juiz, você fez o seu pedido tecnicamente e ele é obrigado a lhe responder tecnicamente, ele não está lhe fazendo um favor, ele está sendo pago para cumprir a lei e fazer aplicar a lei. Se ele não faz isso, você tem que representá-lo e não tem que ter receio de nada. Doutor Marcos, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Estúdio News. Prazer, foi todo meu pelo convite. Espero que o que foi debatido aqui tenha grande repercussão junto aos operadores do direito para que eles continuem lutando pela justiça porque não está fácil, não. Tá certo. Obrigado, doutor. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi o advogado Marcos Davi Figueiredo Oliveira. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.